Os amantes de cinema podem encontrar na internet todo o género de filmes de vários países e, muitos deles, históricos. E isto sem ter de piratear o que quer que seja. Um bom sítio para começar é o conhecido YouTube. Mas não fique perdido no meio de tantos conteúdos. Procure nos canais. Pesquise Free Movies. Veja as sugestões e escolha as áreas que o atraírem. Aqui vai encontrar muito a quinta categoria, mas também pode vir a encontrar preciosidades. Seja como for, se é amante de cinema, vai conseguir ver cinema russo, indiano, francês e asiático, por exemplo. Também há muitas películas hindi e alternativas. Outra sugestão, especialmente para ver filmes antigos, é o site Open Culture. Na área dedicada a filmes gratuitos, pode encontrar mais de 500. Os géneros são variados. Vão dos clássicos a preto e branco ao hindi e filmes de cowboys. Se gostar, vai encontrar preciosidades do início da carreira de John Wayne, por exemplo. A maioria dos filmes deste site são mesmo do período de 1910 aos famosos anos 80. Há já alguns de 2000 em diante, mas não espero ver blockbusters, os êxitos de bilheteira. Contudo, os amantes ou estudantes de cinema vão ter aqui bom material para se entreter. Aventúr-se e quem sabe se não descobre umas pérolas. Para mais sugestões de navegação, visite o blog em www.rtp.pt.br Dicas de Internet.